E aí galera, fazendo a Thumbox aí, ó, tava almoçando, acabou de chegar, não sei o que que é, pode ser encostando assim, eu imagino que seja o Ryuk do Death Note, mano, então vou tá enrolando porra não aí, vou tá abrindo aí pra ver, que estou um tanto quanto curioso. Estou aqui num, de um lado meio arisco, meio dobrado aqui mesmo, acho que vai ficar melhor pra ver. Não vai precisar mesmo. É o que eu imaginei mesmo. É o homem. Olhando assim, aparentemente, tá tudo ok. A peça parece bem bonita. Vou colocar eu abrindo agora. E aí, ó, cheio. Ah, importado, a vontade de sentir o cheiro de peças novas é bom, mas o medo de inalar um vírus é maior ainda, então... Né? Não me contive. A peça, galera. A peça. Deixa eu ver. Ah, galera, ele fica sentadinho na mesa, ó, você não precisa usar, se você quiser pôr ele na mesa ou em alguma... Bancada pra ele sentar tipo na cadeirinha assim, ó, galerinha. Já vi que dá certo, galera. De pecinha, deixar ele em uma mesa, mas enfim. Ó, galera, a pintura dele. Não tem muito detalhe porque ele é muito preto. Os braceletes, os anel... Tá ok, não borrou a pintura. O rosto dele tá bem feito. Tem um bagulho preto aqui embaixo do pescoço, não me lembro disso. Não, no aninho. Aqui a pintura deu uma ofuscada também, ó. Perto do pescoço aqui. E aqui também no peito. Acabou dando uma ofuscada básica aí, mas nada demais. As asas, mini emborrachada. Ok. Ok. Deixa eu ver se o molde da asas é mesmo. Não, as asas são de moldes. Moldes diferentes. A base, normal. Algumas escritas aqui, não dá pra ver. Tem Japanese também. A base veio com alguns arranhões. O acrílico aí pra... Pôr a base. Vou estar tentando montá-lo. E esta asa vem aqui, certo? Primeira asa. Segunda asa. Não tem erro. Ela tem tipo uma demarcação, ó galera. Aqui na buraquinha das costas também. Teve o encaixe certo. Ficou assim o urubu. Aí, o popote. Agora a hora. Aí. Que legal. Acredito que pelo peso da asa, galera. Se você for querer pôr ele sentado agora na mesa, já não vai funcionar mais. A asa aqui deu uma escapulinha. Galera, eu comprei ele na Wish. Se eu não me engano eu paguei uns 30, não me lembro. Não foi tão barato não. Pera aí galerinha aqui. Tô vendo um erro aqui. Eu acho que eu coloquei o contrário. Não, galera. Eu não coloquei o contrário. Que a demarcação é... É meio quadrada, velho. Aqui tá redondo, bro. Aumente. Talvez, galera, eu vou ter que furar isto aqui, velho. Porque não quer entrar, galera. A demarcação aqui tá... No formato de um octágono que se faz, eu acho. E o acrílico é redondo, velho. Ele tá maior. Miséria, doido. É, galera, eu vou tá pausando aí. Vou tá esquentando a chave aqui. Pra... Furar aqui e entrar com ele. Porque ele não quer entrar, galera. Tá muito pequeno. Já voltei. Esse som pulo. Galerinha, eu voltei. Tive que esquentar lá e coloquei. Deu pra encaixar mais ou menos. Aí vocês colocam um pano e aperta pra entrar na base, dependendo. Que aí dá mais uma aderência. Aí, galera, aí ele ficou firme. Eu não vou pôr ele na cama porque... Na cama ele vai cair, né? Mas é isso aí, galera. Fiuk do Death Note aí. Eu mantaguei preço acessível nele. Demorou uns... Comprei ele na... Na época da Black Friday, galera. E chegou... Um pouco antes, na verdade, da Black Friday. É, bem umas semanas antes. E chegou hoje... Na terça-feira do... Primeiro dia de 2021, aí, mano. Esqueci que dia do mês é, mas... É na terça-feira aí. Do primeiro mês de 2021. Enfim. Só um retardado. Mas, enfim, galera. Esse aí, o Hulk é top. Qualidade, a pintura dele é boa. O material é bom. E tal. A base suave pro preço dele. Tá uma peça boa, mano. A asa dele é boa. Ele é uma peça... De mais ou menos um palmo. Contando com a base. Aí, se você for pôr a... A asa dele aí, já vai aumentar um tamanho a mais. Na minha mesa num... A prateleira ali num cubo. Vai ter que ficar em outro lugar. Mas é isso, galera. Sobre a peça. Ela é bem daora. Hulk do Death Note aí. Do Wish. Da Wish. Chegou certinho. Embalagem. Veio... Daorinha. Só uma camada de plástico boia, né. Tá suave. É isso aí, galera. Finalizando aí pra vocês agora. Peça top. Quem tiver querendo pegar... Pode pegar. Demora um bocado, mas... É qualidade, mano. Esse aqui... O rosto, pelo menos. Não tem falha na pintura, mano. Tá bem legal. Só esses borrão aqui do peito aqui, mas... Tá tranquilo. A parte dele aqui dos prata, dos detalhes, dos cintos. Pra selete e anel. Tá bem daora até. Curti, galera. Eu vou ficando por aí. Até o próximo unboxing aí. E por hoje é só. Ou por hoje é só. Esse aqui chegou aleatório. Eu tava almoçando. Eu correi, bateu no portão. Eu peguei encomenda. Antes de ir pro serviço agora, eu fiz o unboxing rapidão. Só pra mim ver mesmo. Agora eu vou pôr ele aqui na mesa, galera. É, não vai caber. Vou pôr nesta aqui. Finalizar um takezinho nele pra vocês. Pra vocês verem. Enfim, galera. Ele é isso aí, ó. Tá bem daora. Não tá tendo lugar pra pôr, mas... Cara, eu vou ter que reservar um lugarzinho pra ele. Mas é isso aí, galera. A peça é top. Na Wish. Paguei menos de 50 contas, né? Porque... De vez em quando você acha mais barato. Mas enfim, galera. A peça é top. Qualidade. Chegou até rápido. Produto bom. A pintura é top. Quase nada de defeito. Recomendo, galera. Ficando por aí, então. Até o... Próximo vídeo aí. É nóis, galera. Rio que tu deve note aí, ó. Top. Bagulho é doido, galera. Falou. Peraí. Peraí. Caceta, mano. Falou, galerinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.